Pandorinha? Quem é essa Pandorinha? Alguma vampira, Piscati, por acaso? Quem é, Boris? Andas me traindo antes mesmo... Cala-te, vampireza ciumenta, antes que eu te reduza às cinzas! Pandorinha é minha única e muito amada filha que aquela morcega me gera, mina de Montmartre, levou-a embora só para me chantagear. Mas agora tu estás aqui, querida. E me darás uma prole numerosa, muito numerosa de vampiros e vampirinhas. Não seja ridículo, senhor da noite. Acha o quê? Que eu sou uma fábrica de fazer filhos? Feito a idiota da Lívia? Então, Zo, como é que ela está? Melhorzinho. Tomou um chá e conseguiu dormir. Também estava exausta, pobrezinha, né? Ah, eu também estou exausta, Augusto. Não aguento mais ver minha filha sofrer. Se eu pudesse fazer alguma coisa... Mas o Rodrigo vai aparecer, eu tenho certeza. É claro que eu estou preocupado, né, Azul? Agora que ela não está ouvindo a gente, eu posso dizer... É sempre um horror alguém sumir sem deixar vestígio. É angustiante. Mas eu acho que o Rodrigo vai aparecer. E louco. Talvez até antes dela acordar. Eu sei que ele vai aparecer. Mas o que me apavora é imaginar de que modo ele vai ser encontrado. Eu tenho tanto medo, Augusto. Bom, gente, agora eu vou ter de ir nessa. Se você vai, alguém tem de ficar no seu lugar. Mas que coisa fantástica é um igualzinho ao outro. É cara de um, focinho do outro. Você tomou a decisão. Te desejo muita sorte. Ezequiel, é melhor você sair. Eu vou ter de virar vampiro. Não, é melhor mesmo. Confie em Deus, Zeca. Ele vai estar sempre do seu lado. Ezequiel não faz um clone, meu? Sim, porque deixa bem. Porque aí, enquanto um eu ficava combatendo os vampiros, o outro eu ficava numa boa namorando a Alçoinha. O que você acha? Vai derreto! Socorro! Que os vampiros estão atacando! Galil, se liga, se liga. Sou eu, o Zeca. O Zeca, que susto que você me deu. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não costumo acostumar aí com essa coisa aí de transformar em garoto chupa-chupa. Tá, Galil, olha, depois a gente conversa, tá? Agora eu tô morrendo depressa. Fui. E lá foi o Zeca, o menino de ouro combater o próprio pai. Mas que garoto corajoso. Vai com Deus, Zequinha. E com todos os meus santos padres. Demoraste muito, Zequinha. Eu já estava ficando impaciente. Cadê o Rodrigo? Cadê o manel? Só entrego depois de ver o Rodrigo. Droga de morceguinho insuportável. Está bem, tu ouverás. Meu Deus. O que que tá acontecendo comigo? Será que eu enalqueci de vez? Zeca? Zeca, o que você tá fazendo aqui? Rodrigo, Rodrigo, calma. Eu, eu, eu vim te tirar desse lugar. Mas primeiro me darás o anel. Tudo bem, toma essa droga. Pelo menos me livrei do baixo astral. Finalmente. O anel do poder. É meu. Somente meu. Bom, Boris, eu e o Rodrigo estamos indo nessa. Fui. Nada disso. Lamento muito o que eu vou fazer, meu filho. Mas agora que eu recuperei o anel do poder, não preciso mais de nenhum de vocês. Não preciso mais de nenhum de vocês. O anel do poder. É o que eu vou fazer, meu filho. Porque eu vou fazer tudo. É o que eu vou fazer. Eu vou fazer tudo. O que eu vou fazer. Que eu vou fazer. E o que eu vou fazer.